Salve família Mino Nathan, aqui quem fala o Nathan, estou aqui para mostrar para vocês o que é o Game Pass, se vale realmente a pena assinar o Game Pass e também neste vídeo estarei ensinando para vocês como obter mais jogos no Xbox Game Pass. Mas primeiramente você pode estar testando o Game Pass por 14 dias tranquilamente ou você pode estar assinando um mês por R$1, então é uma oferta bem bacana, também o Game Pass vai ter super lançamentos neste mês, vai ter lançamentos imperdíveis, vai entrar a Pass 2018, vai ter o lançamento do State of Decay, enfim, vale a pena mesmo assinar o Game Pass. O Xbox Game Pass e ainda mais, todos os exclusivos da Microsoft vão sair no Game Pass, então por exemplo, ah vai sair o State of Decay 2, você sendo assinante do Game Pass, você vai ter aí o State of Decay 2 no lançamento, ah vai ter Forza Horizon 4 lá no finalzinho do ano, será que eu vou ter ele ou vou ter que comprar, vou ter que pagar R$199, não, você com o Game Pass, você vai ter o Forza Horizon 4 tranquilamente, aí para você estar jogando no lançamento juntamente com todos, entendeu? Agora se você comprar antes o Forza Horizon 4, a Deluxe Edition, né, se eu não me engano é a Deluxe Edition, que te permite você jogar 3 dias antes do lançamento, então se você tiver, abraço, abraço. Mas enfim, como vocês viram, eu baixei o Cities Skylines, é um jogo que eu vi na internet, no YouTube, eu me interessei bastante e eu acabei baixando. E acabei esquecendo que no Xbox Game Pass ele estava, entendeu? Então era um jogo que eu estava querendo muito testar, que eu não estou podendo comprar o jogo, mas graças ao Game Pass ele me oferece a possibilidade de estar testando o jogo, de estar conhecendo, de estar jogando do começo ao fim, tranquilamente, o 100% do jogo, beleza? Vamos ver os títulos que foram adicionados recentemente no Xbox Game Pass. A gente tem esses títulos aqui, tem até Resident Evil Revelations 2, tem o Sea of Thieves, um jogo recém-lançado, tem o Fable Aniversário, né, o Fable era um jogo que eu queria muito jogar, a edição aniversário, que na verdade é a remasterização do Fable 1, eu queria muito jogar e eu vou ter a oportunidade de jogar. Também tem o NBA Playgrounds, tem o Halo Wars, edição definitiva, tem o Resident Evil 1, tudo bem, esses daqui são os jogos do Game Pass, porém alguns eu já tenho eles instalados, por quê? Porque teve lançamentos que eu tinha comprado há anos atrás, entendeu? Como o Gears of War 4, o Halo 5, enfim, teve outros títulos que eu tenho, que eu já comprei, que também entraram no Game Pass, então por isso que não aparece a lista completa. E também teve outros que eu baixei também pelo Game Pass, então a lista ali acabou diminuindo. Mas enfim, tem mais de 120 jogos no Brasil, tem o Fórmula 1, 2015, tem o Fable 1, remasterizado, tem o Fable 2, tem o Fable 3, o Fable 3 eu recomendo jogar, entendeu? Eu acho que eu terminei ele, eu acho que eu terminei ele mais de duas vezes ou três vezes, eu não lembro muito bem, mas eu gostei dele, eu só não gostei um pouco do final porque fica meio desértico. Quem terminar, quem já terminou vai saber do que eu tô falando, se tiver solução de trazer multidões, mais multidões dessas coisas, vocês me avisam aí nos comentários, beleza? Também tem o Batman, o Lego Batman, tem o Mad Max, que eu tô curtindo bastante, tem o Metal Gear Solid 5, tem o NBA que eu já mostrei pra vocês, tem o Metro, tem o Payday 2, é um jogo que eu também quero jogar, tem que tomar vergonha na cara. Tem o ReCore, é um jogo que eu também já tenho, já vai ter o Resident Evil 6, Resident Evil 0, Rise of the Tomb Raider, meu, tem um montão de jogos aqui. Até mesmo o Sherlock Holmes. Funciona como se fosse uma Netflix, mas a Netflix dos jogos, entendeu? A Microsoft já afirmou que não vai retirar os jogos publicados por ela, entendeu? Os jogos que tem selo Microsoft não serão retirados do Game Pass. Agora eu vou ensinar pra vocês como mudar a localidade para os Estados Unidos, para vocês obterem mais jogos. Aí vocês vão também ter acesso à retrocompatibilidade do Xbox primeira geração. Então, vamos aqui ensinar pra vocês, vocês veem em configuração, né? E vem aqui em idioma e localidade. Feito isso, vocês vão vir em Estados Unidos. Beleza? Fez? Agora é só reiniciar. Agora a gente vai ver aí o Game Pass. Vocês viram que a lista aumentou. Vou estar mostrando aqui pra vocês a quantidade de jogos que a gente tem lá nos Estados Unidos. Ó, tem até jogos que não estavam mostrando. Esse daqui me chamou a atenção. Bomberman. Não conheço esse. Não conheço esse. Esse daqui eu já conheço. Estou familiarizado com ele. A coleção do Mega Man. Opa, a coleção do Mega Man, ó. Mega Man 9. Mega Man 10. Nossa, velho. Tem um montão. Metal Slug 3. E o 20 também. Tem aqui. Deixa eu ver o que mais. E o gel. Aqui, ó. Já tem um jogo de Xbox com Mega Geração. Esse daqui eu não conheço. Olha, tem muita coisa nova que nem eu mesmo sabia. Deixa eu ver. É porque eu só fico só no Brasil mesmo. Susan T Overdrive. Tem um de futebol americano. Deixa eu ver o que mais. Isso daqui é legal. Isso daqui é legal. Já vi vídeos dele. Nossa, tem muita coisa nova aqui. Como vocês viram. Já a lista dos Estados Unidos é extensa. Mas você pode ter ela tranquilamente. Sem problema nenhum. Beleza? Espero que vocês tenham entendido o que é o Game Pass. Espero também que vocês tenham gostado da novidade. Das novidades que foram anunciadas no vídeo. É isso. Qualquer dúvida, comentem aí. Beleza? Forte abraço. O menino, beleza? Valeu. Fui. Você já pode testar ele por... Por... Carto... Nossa. Por... Carto... Catorze... Ah, agora saiu. Por catorze... Por... Catorze dias. Agora você pode estar testando ele por... Catorze... Você pode estar testando o Game Pass por quatorze dias. Catorze... 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 Tchau.